Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Bello, nós estamos hoje aqui para resolver mais umas questões utilizadas em simulados, simulados bastante interessantes, que se aproximam bastante do formato das provas do Enem e vamos então trabalhar em cima de temas variados. A nossa primeira questão, ela se insere no campo da física ondulatória, ela apresenta um texto, um texto bastante interessante, falando sobre a utilização de lentes que captam imagens mesmo em ambientes extremamente escuros e para que isso seja possível, elas fazem uso da tecnologia de captação das ondas infravermelhas. Ele diz lá no texto assim, nas imagens de filmes de ação ou mesmo nos noticiários sobre guerras, é possível ver soldados utilizando equipamentos de visão noturna. Ele explica então que são na verdade lentes que captam, olha aqui ó, radiação infravermelha. E ele vai fazer uma explicação aqui no texto dos tipos de tecnologia que são empregadas nessas lentes. Esses são detalhes que na verdade enriquecem o conhecimento do candidato, enriquecem a questão, mas que não são na verdade fundamentais para a solução do problema. A informação fundamental é exatamente esta aqui, quando ele informa que esses equipamentos captam radiação infravermelha. Em seguida, ele vem dizendo lá, os geradores de imagens térmicas diferenciam temperaturas de menos 20 até 2 mil graus Celsius, podendo perceber variações de aproximadamente 0,2. quer dizer, isso mostra a alta sensibilidade desses equipamentos. Em seguida, a questão apresenta um quadro onde nós temos uma distribuição dos tipos de ondas dentro do espectro eletromagnético e as respectivas frequências dessas ondas. Então nós temos lá um conjunto como ondas de rádio, nós temos aqui ó, as microondas, infravermelho, a luz visível, o ultravioleta, os raios-x, as radiações gamas. Seria interessante aproveitar esse quadro para nós chamarmos a atenção para alguns aspectos. As ondas na natureza, elas são classificadas em duas categorias quanto à forma como são geradas. Existem as ondas mecânicas que são geradas a partir da deformação de algum meio material. Por exemplo, se eu tenho uma corda esticada, a corda de um instrumento musical, puxo a corda e largo, eu produzi uma deformação e como consequência dessa deformação haverá uma vibração da corda sendo transmitida para o ar, chegando, por exemplo, aos nossos ouvidos em forma de um som. Então, as ondas mecânicas são ondas que surgem a partir da deformação de um meio material qualquer. O som se enquadra nessa categoria. O som é uma onda mecânica. Essa é a razão pela qual o som não se propaga no vácuo. O som necessita deformar o meio para que ele possa existir. Como o vácuo é um vazio, não há o que ser deformado, não há como existir uma onda sonora no vácuo. As ondas eletromagnéticas são produzidas de uma forma totalmente diferente. Elas são produzidas pela ação de campos. Na verdade, um agente estimula a formação de um campo elétrico. Esse campo elétrico dá origem a um campo magnético. Esse magnético origina um novo elétrico e esse processo se reproduz indefinidamente. Como essas ondas não precisam deformar absolutamente nada, e esses campos tanto podem existir em meios materiais quanto no vácuo, as ondas eletromagnéticas podem se propagar em quaisquer tipos de meios, seja nos meios materiais, seja no vácuo. A luz, as ondas de rádio, as ondas de TV, as micro-ondas, os raios-x, todas elas se enquadram na categoria de ondas eletromagnéticas. Esse conjunto, conforme diz aqui o texto, é o chamado espectro eletromagnético. E o que distingue uma onda da outra é justamente a sua frequência. Observem que eu tenho frequências diferentes neste sentido aqui. Eu tenho nessa tabela as indicações de frequência. E nós podemos observar, pela figura mostrada, olha lá, que o comprimento de onda vai diminuindo e o número de vibrações vai aumentando. Isto é, a frequência aumenta nesse sentido. Essa faixa extrema aqui é a chamada faixa da luz visível, aquela que é capaz de sensibilizar o nosso olho. As radiações imediatamente anteriores aqui à faixa da luz visível, por ter uma frequência menor que a luz visível, elas são chamadas de radiação infravermelha. O infra no sentido de frequência inferior ao vermelho. Já nessa faixa que se segue a luz violeta, a luz visível violeta, nós temos a chamada radiação ultravioleta, que tem esse nome, exatamente por apresentar uma frequência superior à da luz violeta. Bom, mas esse é o conjunto aí que eu diria mais importante das chamadas ondas eletromagnéticas. A pergunta do problema coloca, a radiação infravermelha, que é o principal elemento para o funcionamento desse equipamento, vem a ser o quê? Se eu analisar as opções, eu vou naquela que diz que é uma onda de natureza eletromagnética, a radiação infravermelha não é uma onda mecânica, ela é eletromagnética. Como toda eletromagnética se propaga no vácuo com velocidade de 3 vezes 10⁸ metros por segundo, é importante destacar que essa velocidade é a mesma para todas as ondas eletromagnéticas no vácuo. Agora aqui eu vou conferir de novo lá na figura. Tem comprimento de onda menor que as ondas de rádio. nós vamos então voltar na figura. O infravermelho está aqui. O comprimento de onda nessa região aqui é nitidamente maior do que para cá. Então, à medida que eu vou caminhando para lá no espectro, repito, o comprimento de onda vai diminuindo e a frequência é quem vai aumentando. Então, a radiação infravermelha tem comprimento de onda menor que a das ondas de rádio. Elas têm comprimento de onda menor que as ondas de rádio. Portanto, a alternativa B de bola é a alternativa que responde corretamente a essa nossa questão número 1 no campo da física ondulatória. A nossa questão de número 2, ainda no campo da física ondulatória, vai nos ajudar a reforçar o conhecimento das principais ocorrências de fenômenos com as ondas. Ela vem citar especificamente a utilização de um forno de micro-ondas. E quer nos levar ao final a fazermos a ligação entre o funcionamento de um forno de micro-ondas, que é largamente utilizado no dia a dia das pessoas, com os fenômenos que as ondas podem sofrer. Eu gostaria de ir diretamente aqui para as alternativas de resposta para essa questão para que nós possamos relembrar aqui esses principais fenômenos e, a seguir, pensar em responder à questão. Uma vez que o nosso grande objetivo aqui é também fazer uma revisão desses conceitos. A alternativa A fala no fenômeno da reflexão. As ondas, sejam ondas sonoras, sejam ondas luminosas, sejam ondas de que espécie forem, elas são passíveis de sofrer o fenômeno da reflexão. Esse é um fenômeno de simples compreensão. Consiste basicamente em a onda, durante a sua propagação, atingir um obstáculo qualquer e retornar ao meio no qual se propagava. Nós podemos dizer que o eco é uma consequência do fenômeno da reflexão de ondas sonoras sob certas condições. A onda sonora sendo refletida por um obstáculo e percebida novamente por uma pessoa vai lhe proporcionar a sensação do eco. O fenômeno da refração citado na alternativa B consiste essencialmente em uma mudança do meio de propagação da onda. As ondas, conforme sabemos, podem se propagar em diversos meios diferentes, através do ar, da água, do vácuo, do vidro. E quando uma onda passa de um meio para o outro, nós dizemos que ela sofre o fenômeno da refração. Qual seria a principal consequência da refração? Toda vez que uma onda muda de meio, ela muda de velocidade de propagação. Existem meios que favorecem, existem meios que dificultam a propagação das ondas. E as situações são as mais variadas. Por exemplo, no caso da luz, quanto mais denso for o meio no qual ela esteja se propagando, maior a resistência que ela encontrará, consequentemente menor será a sua velocidade de propagação. Sendo assim, o meio ideal para a propagação da luz, evidentemente que é o vácuo. É um meio onde não há qualquer espécie de resistência. Ela se propaga livre de oposição. Ao contrário, quanto mais cheio, quanto mais denso for o meio, menos velocidade a luz desenvolve, por conta da maior resistência à sua movimentação. Então, se eu tenho luz passando do ar para a água, ela está passando do meio menos para um meio mais denso, ou de um meio menos para um meio mais refringente, um meio mais difícil para que se propague. A sua velocidade diminui. O curioso é notar que quando a onda muda de meio, ela muda de velocidade, e o comprimento de onda acompanha este processo. Eu vou lembrar aqui que nós temos a expressão f, frequência de uma onda, igual a v sobre λ, ou v igual a λf. Observem, velocidade e comprimento de onda, nós dizemos que são grandezas diretamente proporcionais. Quando uma onda muda de meio, muda de velocidade, muda de comprimento de onda na mesma proporção. Isto é, se com a mudança de meio, a velocidade aumentar, o comprimento de onda irá aumentar. Se a velocidade diminuir, o comprimento de onda irá diminuir. Mas e a frequência da onda? Isto é extremamente importante que fique aqui registrado. A frequência é uma grandeza inalterável. A onda muda de meio e conserva a sua frequência. Se ela tem uma determinada frequência no ar, ao passar para a água, irá mudar de velocidade, da mesma forma mudará o comprimento de onda, mas conservará a frequência. Então, refração é o fenômeno caracterizado pela mudança de meio. Como consequência de meio, mudam velocidade e comprimento de onda e fica mantida a frequência da mesma. Nós temos, voltando lá a nossa sequência, a citação aqui do fenômeno da difração. O fenômeno da difração é um fenômeno bastante interessante que nós teremos oportunidade de abordar especificamente numa determinada questão, hoje, aqui nesse conjunto. E se constitui numa capacidade de que as ondas apresentam sob certas condições de contornar obstáculos que se interponham à sua propagação ou, a partir de fendas, espalharem-se invadindo aquelas que nós chamamos de zonas de sombra. Para que possamos compreender o fenômeno da difração, vamos imaginar essas duas hipóteses. Primeiramente, eu apresento um obstáculo qualquer aqui e, numa figura, uma figura simples, nós teríamos ondas representadas por esses segmentos se propagando neste sentido que eu aqui demonstro. como nesse momento eu tenho aqui um obstáculo, a impressão que se tem é que dentro dessa faixa pontilhada, nós não teremos a propagação de ondas aqui. As ondas têm liberdade de se propagar nesse espaço, da mesma forma têm liberdade de se propagar aqui, mas não aqui, uma vez que o obstáculo impede a penetração das ondas naquele espaço ali. Cria-se aqui o que nós chamamos tecnicamente de uma zona de sombra. Porém, se o comprimento das ondas incidentes, se o comprimento das ondas incidentes for maior ou aproximadamente igual à largura do obstáculo que se interpõe às ondas, elas apresentarão a especial capacidade de contornar o obstáculo e invadir a zona de sombra de tal maneira que após ultrapassar o obstáculo estarão basicamente se propagando dessa forma. Observem que houve uma certa invasão das ondas além de se propagarem no caminho que estava ali, também penetraram aqui e aqui. Esse fenômeno pelo qual a onda contorna o obstáculo é o que chamamos de difração. O fenômeno da difração também ocorre a partir de uma abertura. Vamos imaginar agora numa segunda figura que tenhamos aqui esses dois obstáculos criando uma pequena abertura nesse espaço. Nós temos igualmente ondas se propagando, vejam, aqui representadas nesta direção neste sentido. A ideia que se tem nesse caso é que entre essas duas linhas pontilhadas o espaço está livre para a propagação normal das ondas. Eu tenho uma zona de sombra aqui e aqui. Esse obstáculo dificulta a chegada das ondas aqui, bem como nessa outra região. No entanto, se o comprimento das ondas incidentes for maior ou aproximadamente igual que a abertura do obstáculo, nós vamos poder observar que além de se propagar em linha reta em frente, elas também irão invadir a zona de sombra. Mais uma vez, eu digo que ali está ocorrendo o fenômeno da difração que consiste nessa capacidade das ondas de espalhar-se a partir da abertura. O fenômeno da difração pode ser comprovado através de uma situação bastante simples. Nós vamos imaginar e eu vou recorrer aqui mais uma vez ao nosso quadro. Nós vamos imaginar a existência de dois ambientes separados por uma porta. Neste ambiente de cá, que chamaríamos de ambiente A, existe uma pessoa digamos nessa posição, no ambiente B digamos há uma outra pessoa ali. Embora uma não consiga ver a outra por conta da existência de uma parede, se a pessoa A fala, as ondas que ela emite, a partir do momento que chegam na abertura da região da porta, além de seguir em frente, que é o caminho livre, elas também se espalham nas mais variadas direções e graças à difração a pessoa B consegue ouvir a pessoa A. Então eu tenho aqui um exemplo de uma ocorrência do fenômeno da difração. Porém, se eu estivesse utilizando uma lanterna e aí eu vou recorrer novamente ao nosso quadro onde eu volto aos dois ambientes A e B separados pela mesma porta. Ambiente A, ambiente B. Se a pessoa aqui se encontra com uma lanterna acesa nas mãos emitindo luz em direção à porta B, o que vamos observar é que a luz seguirá apenas uma trajetória retilínea e não irá espalhar-se a partir da porta como aconteceu com o som. Em outras palavras, o som sofre difração nesta abertura e a luz não. O que determina a ocorrência da difração do som e a não ocorrência da difração da luz? Conforme vinha dizendo nas situações anteriores, para que ocorra o fenômeno da difração é necessário que o comprimento das ondas seja maior ou próximo, bem próximo, da largura da fenda encontrada. Quanto mais próximas forem essas medidas, mais acentuado é o fenômeno da difração. O comprimento de onda do som emitido por uma pessoa ao falar, por exemplo, está muito próximo das medidas da abertura de uma porta comum existente numa casa ou num escritório, enfim, num ambiente qualquer. Já o comprimento de onda da luz é muito pequeno em comparação com a abertura de uma porta. A luz sofre difração apenas quando incide em orifícios muito pequenos ou quando encontra obstáculos muito pequenos e os contorna. Uma vez que o comprimento de onda da luz se situa no patamar da ordem de 10 elevado a menos 7 metros. Então, é necessário realmente haver uma largura muito pequenininha na fenda ou um obstáculo muito pequenininho para que ocorra o fenômeno da difração. Algo semelhante acontece com as ondas da telefonia celular. Essas ondas têm um comprimento de onda muito pequeno. Por ter esse comprimento de onda muito pequeno, elas têm muita dificuldade durante a propagação dentro de uma cidade, por exemplo, de contornar obstáculos como árvores, postes, os próprios prédios. Daí a necessidade de serem utilizadas inúmeras antenas para que elas façam a retransmissão dessas ondas. Já as ondas de rádio, principalmente aquelas chamadas ondas da frequência do AM, chamadas ondas médias, essas têm uma total facilidade de se propagar, uma vez que têm um comprimento de onda relativamente grande, conseguem contornar com muita facilidade obstáculos como prédios, casas, árvores e muito mais. Então, esse é o fenômeno da difração. A capacidade da onda de contornar obstáculos invadindo as zonas de sombra ou, a partir de fendas, espalhar-se invadindo as zonas de sombra. Repito, condição para ocorrer o fenômeno da difração, que o comprimento da onda seja maior ou próximo a largura da fenda que elas estão encontrando ou do obstáculo a ser transposto. Esse, portanto, é o fenômeno da difração. Nós vamos retornar ao conjunto de alternativas para, então, prosseguirmos em nossa análise. Portanto, falamos em reflexão, refração, difração. O fenômeno da absorção é um fenômeno bem simples também de ser compreendido. Uma onda, ao atingir uma superfície qualquer, em parte é refletida e, em parte, é absorvida pela superfície. Em se tratando de luz, quanto mais escura for a superfície, maior será o grau de absorção, menor será o grau de reflexão. Ao contrário, quanto mais clara for a superfície, mais ela reflete, menos ela absorve. Eu deixei, por último, para falar no chamado fenômeno da ressonância. O fenômeno da ressonância se constitui numa situação peculiar às ondas, em que as ondas apresentam um nível de vibração. Elas apresentam uma frequência de vibração. Se estiverem em presença de algum outro agente que faça esta frequência aumentar, de forma que haja uma coincidência entre a frequência natural das ondas existentes no meio e a frequência do agente que está atuando sobre as ondas, haverá um aumento progressivo da frequência das ondas trazendo consequências. Vamos tentar exemplificar para que nós possamos compreender plenamente esse fenômeno que tem um certo grau de complexidade. Eu vou imaginar inicialmente uma criança sentada num balanço. Esse que eu vou utilizar é um exemplo clássico para a compreensão desse fenômeno. No primeiro momento eu aplico um empurrão na criança ela adquire movimento vai até uma determinada posição e retorna. Exatamente no ponto onde ela vai inverter o sentido do seu movimento eu aplico um novo empurrão. Com isso eu consigo mandá-la mais longe. na volta naquele ponto em que a velocidade se anularia em que ela inverteria novamente seu movimento eu aplico um novo empurrão e com isso ela vai mais longe ainda. Eu vou recorrer aqui a figura para que nós possamos tentar compreender o que eu estou dizendo aqui com o auxílio da figura. Uma imagem simplificada digamos que essa bolinha representa a criança sentada no balanço que recebe nesse momento aqui um primeiro empurrão. Por conta disso ela oscila daquela posição até aqui. Ela adquire uma velocidade inicial a velocidade vai diminuindo até que lá volta a valer zero. A partir daqui ela retorna numa posição praticamente semelhante aquela que foi atingida lá. Exatamente nesse ponto aqui eu aplico um novo empurrão. Com isso ela vai um pouco mais longe. Retorna um pouco mais longe. Exatamente nesse ponto aqui eu empurro novamente. Então reparem que a frequência com que ela oscila e a frequência com que eu aplico os empurrões vão coincidindo. Com isso ela vai atingindo altura cada vez maior vai aumentando indefinidamente o seu grau de vibração. Quando isto acontece com o meio no qual a onda vibra nós temos a ocorrência do fenômeno da ressonância. Então a ressonância é uma fonte sonora qualquer ou uma fonte de ondas qualquer apresentar uma freqüência atuar sobre um outro movimento vibratório e essas frequências coincidem. Isso provoca um aumento acentuado na vibração das ondas gerando o fenômeno chamado de ressonância. É exatamente desta forma que se dá o funcionamento do forno de micro-ondas. O texto diz O forno de micro-ondas é basicamente utilizado com o objetivo de aquecer alimentos em geral. Nós não temos dúvida de que essa é a função principal. Agora como se dá esse aquecimento? Trata-se de um emissor de micro-ondas que é um tipo de onda eletromagnética. As moléculas polares como água ou gordura se orientam no sentido do campo elétrico que compõe essas ondas. esse campo alterna continuamente com outro campo o magnético e os dois se reproduzem sucessivamente. Os polos da molécula de água orientam-se sucessivamente ora para um lado ora para o outro sob a ação do campo elétrico. Então as moléculas de água ou de gordura presentes nos alimentos são levadas a aumentar indefinidamente a sua oscilação. Ora qual é a consequência desse aumento da vibração molecular? É o aumento na temperatura da substância. Então os campos gerados pelas ondas eletromagnéticas põem essas moléculas para vibrar num processo indefinido elas vão aumentando indefinidamente a sua vibração como consequência há um aumento na temperatura do material. No caso o material é a comida que foi posta ali para ser aquecida. Portanto o fenômeno físico associado às ondas que é responsável pelo aquecimento dos alimentos nesses fornos chama-se ressonância. O fenômeno é de uma compreensão não tão simples mas de bastante importância no dia a dia. Aqueles que quiserem recorrer a vídeos existem existem alguns vídeos bastante interessantes nos sites próprios mostrando algumas situações curiosas sobre ressonância. Eu destacaria aqui duas delas. Uma uma ponte lá nos Estados Unidos que foi derrubada por ação do vento. Houve uma infeliz coincidência entre a frequência com que o vento soprava e a vibração dos átomos do material da ponte. isso colocou aquele material para vibrar incessantemente fazendo a ponte algum tempo depois ruir. Chama-se ponte da cidade de Tacoma. Então colocando lá nos vídeos de nos sites de vídeos ponte de Tacoma é bastante interessante. Outro que pode ser verificado é o caso de pessoas que conseguem emitir um som extremamente agudo e prolongado essa alta vibração do som agudo põe materiais como o vidro para vibrar incessantemente chegando a ver a ruptura do vidro. Então são situações associadas ao fenômeno da ressonância que é bastante interessante de ser observado. Tchau.